Você sabia que muita gente não é aprovado no mestrado por falta de estratégia? É isso mesmo, falta de estratégia. O projeto, o edital, o orientador, a linha de pesquisa, tem uma série de detalhes que muita gente tenta fazer o mestrado, mas para no meio do caminho. Por isso, o professor Fábio e eu, no dia 18 de abril, marca na sua agenda, dia 18 de abril de 2022 às 20h30, nós vamos fazer uma live para tirar todas as suas dúvidas sobre o mestrado. Ah, a live é gratuita, só que tem um detalhe. Ela é específica para quem está no nosso grupo de Telegram ou no nosso grupo de WhatsApp. Os links estão todos aqui nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você tem dúvidas sobre o ingresso no mestrado, não deixa de participar. Vai ser restrita dia 18 de abril às 20h30. Se inscreva gratuitamente no nosso grupo de WhatsApp, porque vai ter muito mais orientação por lá. Valeu? A gente se vê lá. Você sabe qual é a importância do referencial teórico para o seu projeto de mestrado ou doutorado? Esse vídeo é sobre isso. Onde eu começo a pensar no referencial teórico? Muitas pessoas entram em contato com a gente, que querem entrar no mestrado, até já viram o edital e falam assim, eu quero falar sobre isso. Aí a nossa primeira pergunta é, você já tem lido sobre isso? Você já tem? E muitas pessoas se mostram imaturas em relação à profundidade do que elas já leram sobre esse assunto. Ou seja, ainda ela está muito crua em relação ao assunto que ela quer estudar. Isso eu estou falando ela mesma sem observar o edital, que não é nem especificamente o vídeo de hoje. No entanto, cada orientador, dentro de cada linha de pesquisa, ele tem aí o seu referencial básico. Então é só você procurar o que esse orientador escreveu ou os alunos que defenderam mestrado e doutorado desses alunos, você vai perceber que tem alguns orientadores comuns para ele. Vai aparecer sempre no material que ele divulga. Legal. Leia, jante, coma com farinha esse referencial. Leia, veja o que quer dizer e que provavelmente, a partir do momento que você incorpore aqueles textos, e aí como é um referencial teórico básico, talvez não seja tanta coisa assim para montar o projeto. Mas você vai tirar trechos base e vai dominar algo que você pretende estudar na área que você pretende estudar. Por exemplo, relacionado a seu orientador. Se você quer mesmo estudar e está pensando em um referencial seu, aí você tem que procurar alguém que já se alinhe com o referencial que você tem. Que eu acredito que seja um pouco mais complicado ou difícil. É muito mais fácil você se alinhar ao orientador por vários fatores que não vêm ao caso nesse vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.